Aqui chegamos por graça dele, aqui estamos por todos vocês. Reis a obras com orçamento pequeno tem um valor muito grande, é senão que temos respeito com o dinheiro que é de cada um de vocês. Essa obra marca São Geraldo. Nossa, o presidente está passando aqui novamente, está cumprimentando as pessoas do outro lado da grada. Clinton, 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 Clinton. Clinton, Clinton. Ele vai na cadeia. 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 Olha aí, pastor. Não queijo a Roma. Não queijo a Roma, cara. Eu puxei ele e abracei ele. Ele puxei ele e eu acho que não me quer. É isso aí pessoal, valeu Agora ele vai estar discursando Para essa plateia Aqui de São Geral do Araguaia Valeu pessoal Obrigado